Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo, e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Frux Tamara com caroço, 200 gramas, preço R$ 4,99, excelente fonte de energia, faça deliciosas entradas ou consuma a Tamara entre as refeições, a Tamara é muito nutritiva por conter proteínas, açúcar, sais minerais e vitaminas, sobretudo a vitamina C, que neste fruto existe entre 5 a 100 vezes mais do que na banana, e 50 vezes mais do que na maçã, fruta energética ideal para aqueles que precisam de muita energia, rica em vitamina B5, pelos seus efeitos tranquilizantes, proporcionam uma sensação de bem-estar e de relaxamento, eu consumo como uma sobremesa, é uma fruta exótica e de sabor irresistível, importadas diretamente de Israel, são saborosas e saudáveis, ela é uma fruta substituta natural do caramelo, fortalece aos ossos vários outros benefícios, fortalece o sistema imunológico, previne envelhecimento precoce! Tchau! 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 Tchau!